A ideia para realizar esse projeto, Música Dia de Todos, Cultura da Paz, ela iniciou-se quando eu percebi que muitas crianças com talentos nas escolas, nas igrejas, nas entidades, etc, elas tinham vontade de fazer um curso de música e não tinham condições financeiras de ir a ficar. Então, criamos um projeto para que pudesse alcançar essas crianças menos conhecidas. Antes de começar o projeto, eu assinei e achei assim, ó, que ela ia desenvolver, sabe? Ela tinha grande expectativa de desenvolver, sabe? Que ela sempre quis, assim. As aulas do Silvio Costa são legais e também é o que eu mais gosto de fazer, é tocar e cantar. Eu, para mim, mesmo, eu não sei nem como um pai, nem como um professor. Antes dela começar esse projeto, ela tinha bastante dificuldade, sim, para conviver com as crianças. Ela era uma coisa muito irritada, né? Ela era uma criança, sim, que ela não parava quieta. E depois que ela entrou para cá, para a aula do Silvio, lá, eu vejo assim, na linha dela, bastante em tudo, sabe? Na união das crianças e com as pessoas, mesmo na conversa com as pessoas, sabe assim? Mais comunitativa, bastante, bastante mesmo, sim, sabe? Eu acho que eu vejo um barco, com 90% de coisas boas para ter legado e aprendido, assim. Nas primeiras aulas da Tatiely, eu falo aqui que foi um desafio também para mim, né? Porque ela não tinha uma pronúncia legal, uma dicção, ela não entendia muito bem a questão da tonalidade, né? E trabalhava um instrumento um pouco diferenciado com ela. Por exemplo, ela ia cantar uma borboletinha, um exemplo, eu fazia o solo no violão, ou contrabaixo e harmonia junto. Mas eu acentuava sempre mais a melodia, para que a melodia fixasse na mente dela. Fixasse, e ela começou a perceber que aquela melodia que estava mais acentuada, mais forte, aquela que entrava mais rápido, ou seja, ela desenvolvia mais escutando a melodia da música. E não simplesmente eu canto. Se eu cantasse no meu grave, ela entendia que era agudo. Se eu cantasse no meu agudo, ela entendia que era mais agudo ainda. Então, eu percebi que eu cantando pra ela não adiantaria, não ajudaria ela. Eu percebi que a melodia do instrumento, quando o piano, no violão, ela entendeu melhor. E com isso, ela começou a decorar muito mais letras, conseguiu assimilar muito mais melodias, e eu estou impressionado, sim. Falo todas as palavras perfeitamente, canto as palavras perfeitamente. A Silas, na questão do Nauta, é super interessante, está bem legal. E coordenação motora íntimo no tempo, no tempo mesmo. Então, isso é uma coisa que no início foi um desafio para ela. Mas ela se superou, ela está super bem, canta hoje, maravilhosamente linda. A expectativa dela, ela passando os tiais na semana, quando eu perguntando a mãe, quantos dias faltam pra mim na aula, quantos dias, passa um dia, a mãe, agora, quantos dias faltam pra mim, me dá tudo pressa de chegar pra mim pra aula, meu negócio, o trabalho é muito bom. A música que eu mais gosto de cantar é Querer e Se Amar. A minha confiança com ela mudou bastante, né? A minha confiança com ela mudou bastante, até o negócio assim de ela quase não gostava de ir em casa, foi assim, muito irritada, muito conversada. E agora não, agora ela mudou bastante, ela quer me ajuda, ela vai procurar a mãe, tudo que eu vou fazer, mãe, eu quero te ajudar, sabe? Você vai ser bem mais bonita, sabe? E não mais ela pra esses cinco anos em casa. Na convivência dela com outras pessoas, eu tenho visto progresso, sabe? Bastante progresso, bastante bem tomada, sabe? Principalmente assim, onde tem música, profita bem, sabe? Falando, olha, essa aqui, essa aqui o Silvio já me ensinou, essa aqui eu tô aprendendo, essa aqui eu já, assim, quase tudo só li, sabe? Antes de começar na academia, eu, bá, eu não tinha muitos amigos, né? E agora eu tô tendo bastante amizade, assim, porque eu tenho de amigo aqui, olha, é mais do que fora da academia. Gente, eu sou realizado. A sensação que eu sinto é de que fiz alguma coisa. Fiz uma coisa interessante por uma criança e por um adolescente. E que talvez muitos não teriam essa oportunidade. E minha realização maior é quando essas crianças que elas têm em casa, a mãe e o pai, quando elas cantam na igreja delas, quando elas cantam no CPG delas, quando cantam na praia, lá no churrasco, ou, enfim, a realização minha é quando esse resultado traz algo positivo pra dentro da família. Porque é amor, música, integração, compartilhar. É isso que a música se traduz.